Nossa! Daqui a pouco o Luciano Magalhães faz mais informações pra gente. Agora aqui, nós vamos parar pra anotar essa receita. Super fácil de fazer, né? Comer. Vamos anotar os ingredientes, ó. Gente, é um cupim recheado e super recheado que a gente vai fazer na panela de pressão. A gente vai usar uma manta de cupim de mais ou menos um quilo. Um pacote de sopa de cebola. Uma lata de cerveja. Uma lata de molho de tomate. Sal a gosto. Um ramo de alecrim. E 500 ml de água. Depois, pro recheio, 50 gramas de bacon. Duas colheres de sopa de manteiga. Uma cebola picada. Um pimentão vermelho picado. Uma xícara de chá de mandioquinha cozida e picada. Sal e pimenta a gosto. 250 gramas de requeijão de bisnaga. E uma xícara de chá de rúcula. Só isso? Só. Por onde começaremos? Pelo tempero. O cupim, Kátia, é uma carne que, assim, às vezes ele leva um pouquinho mais de tempo pra pegar gosto. Na panela de pressão, a gente acaba que intensifique isso. Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou temperar ele. E é uma carne mais gorda mesmo, né? É, deixa ele na marinada pelo menos uma hora. Tá. Ó, aqui eu tenho... Porque dependendo do tamanho, vai dar mais ou menos um quilo. Tá. Né, do cupim. Ó, tá vendo? Essas partinhas que é a gordurinha, isso deixa o bichinho suculento, né? É. Não adianta, gordura já matiu, né? Ó, e aqui, ó, tá vendo? Ele fez um menorzinho que você pode fazer até pra comer individual, tá vendo? Tá. Então eu vou começar a temperar. Então eu tempero com quanto tempo de antecedência? Ó, pelo menos uma hora. Uma hora, tá. Pra gente, assim, deixar ele pegar gosto. Aqui a sopa de cebola, creme de cebola, né? Que você pode... Hoje até tem uns no mercado desses que fica nos temperos, você já viu? Já vi. Que sai mais baratinho. Nossa, é bom aquele. É gostoso. Eu também gostei. Aqui a cerveja, que vai dar um sabor bem bacana no nosso... E a cerveja ajuda a amolecer, né? Isso. Tá bom. Quem gostar da escura pode usar. Tá. Aí eu vou colocar aqui, ó, só o sal, no caso. Que é o alicrim? Quero, por favor. Sal. Tomar cuidado. Assim, quando tá em manta, tem que tomar cuidado, porque a gente fala assim, cupim, coloca muito sal, porque senão não pega gosto. Pra cada um quilo de carne, a gente coloca na faixa de 20 gramas de sal. Só que quando ele tá inteiro, é uma coisa. E quando ele tá aberto, é outro, né? A aberta é outro, então tem que tomar cuidado. E a sopa de cebola já tem sal, né? E aí a gente vai colocar o recheio. Ó, vou colocar um alicrim, que dá um sabor bem gostoso. Eu adoro alicrim. Também. Tão bom, né? A minha batata doce... Eu faço um alicrim. Olha, eu devia almoçar sempre com a Pamela que eu não ia ter vontade de provar comigo. Não, eu não cozinho, mas não tem nada ali dentro mesmo. É porque, mas eu acostumei já. Gente, é berinjela só cozida. É. É ovo cozido. Batata doce. Cozida. Aí, não, mas eu como brócolis também. Aí tem alface. É, alface que a Magali me deu. Isso, ó. Eu gosto do tempero da Magali. Você acha que isso é comida? Não, mas é frango também. Sato um bife, um franguinho. Não, mas pode frango e bife. É que eu gosto mais de ovo, acredita? Eu adoro ovo, mas é que eu... Nossa, eu como de manhã, na hora do almoço, na janta. Não, ovo eu gosto de todo jeito. Eu também. Mexido, cozido, ovo quente. Nossa, eu adoro. Nossa, poxa. Ontem mesmo eu fiz almoço lá na Dalva. Só pra mim, pra irmã dela e pro Diego, pro filho da Dalva. Aí eu fiz um arroz com abobrinha e aí um ovinho frito. Fica bom, né? Ah, eu adoro. Fica com a geminha mole. Nossa, pode chuchar o pão. Não é? Nossa, sem nada. Ó, Kátia, aqui eu deixo ele marinando um pouquinho. Tá. Mais ou menos uma hora. Enquanto ele fica aqui marinando, a gente prepara o recheio, pode ser? Tá, pode. Então eu vou deixar aqui, porque ainda tem ingredientes que faltaram. Você vai usar frigideira? Que vai pra nossa panela. Vou. Tá. Já vou usar. Deixa eu pôr mais. Pronto. Aí assim, já que é pra gente fazer uma comida suculenta, eu vou fazer uma comida nada magra, né? Ó, vou colocar aqui o nosso bacon. Que vai dar uma soltadinha na gordura. Aí assim, eu dei uma leve cozida na mandioquinha. Tá. Eu pus no micro-ondas. Deixando ao dente? Dois minutos e trinta, só pra dar uma leve... Ai, tu foi um pouquinho. É, rapidinho. Porque o resto ela vai acabar de cozinhar aqui. Dentro da carne, né? Dentro da carne. Então aí você tem o bacon. Isso. Eu já tenho uma pronta, então eu vou desligar aqui, senão a nossa... Vai queimar, né? Já tá quentinha. Senão a tia pode queimar a boca, né? Aí como vai fazer fofoca. Longe de nós, né? Não dá. Ó, aqui a panela eu pensei que tava quente, mas não tá. Eu não tava muito, não. É. E eu já tinha deixado ela aquecida. Mas tava no dois. É, não, pra ela ir aquecendo. Deixa eu pôr a de trás. Que vai mais rápido. A de trás é mais rápido. Eu vou pôr no turbo da de trás. Você vai ver o que é rapidez. Agora vai. Eu só pinto um pouquinho porque acabou de colocar. Aí, viu? Olha, menina. Menina, esse turbo é fantástico. Que coisa. Olha. Olha isso. Agora a gente tira do turbo. E aí vai normal. É, nada de como... Cada um conhece o fogão, né? Da casa da gente, né? É. Não é verdade? É, mas é melhor a gente deixar... Ah, não, tá fritinho. Não, começou. Ó. Você deixa douradinho ou se não... Não, só deixa ele soltar um pouquinho. Tá. Aí já pra ir pegando essa... Esse gostinho. Esse gostinho, eu vou colocar a manteiga, ó. Que aí já começa a derreter e vai ajudar. Tá? Agora vai subir o perfume. É manteiga mesmo, né? Isso. A melhor coisa. Agora, se você não gostar, tipo, ou não tiver em casa, usa margarina. Tá. Pô, não quero. Quero colocar azeite. Não tem problema. Também pode, né? Mas aqui eu tô colocando por causa do gosto, né? Pra dar aquele sabor. Gostinho, sabor da manteiga. Você vai ver como que fica saboroso esse recheio, Kátia. Então. Porque a gente, às vezes, coloca várias coisas pra rechear o cupim, como farofa, né? Aqui não, é uma mandioquinha. Então, quer dizer, a carne já com legumes. Ai, gente, fica uma delícia. E aí vamos colocar a rúcula. Olha que delícia esse cheirinho. Tá bem nutritivo, né? Agora eu vou com a cebola. A cebola você cortou grandinha pra não ficar pulindo. É, porque... Isso, pra não sumir, né? Assim. Agora, quem não gosta, tudo bem. Aí pode picar menorzinha, não tem problema. Aí fica o gosto do freguiço. Mas não desmancha, a gente tem que sentir o crocante, né? Agora o nosso pimentão. Aqui é o pimentão. Não precisa deixar nada no ponto cozido. Porque vai tudo cozimento, né? É, vai. Então. Ó. Olha que cheiro. O cheirinho. Não, super fácil. Porque as pessoas gostam muito de fazer carne recheada, mas as pessoas têm dúvida de como, o que colocar. É, pois sempre a mesma coisa, né? Sempre a mesma coisa, é uma farofa, ou línguiça calabresa com cenoura. Aqui não, a gente vai dar uma opção diferente. E aí a gente vai ensinar a rechear, porque esse processo que as pessoas, muitas pessoas não conhecem, que é da redinha, é legal demais. E essa redinha é prática? Super prática. Só que eu tô com cano, você viu o tamanho? Ah, mas às vezes é uma carne maior? É, não, mas eu comprei justamente por causa do final do ano, que a gente faz lá na Dalva. E aí é melhor, porque tem umas que é bem gordas. Já faz uma carne grande ou pequenininha, né? Ó, Kátia, agora eu vou colocar a mandioquinha. Então que você só deu um susto, dois minutos. Só, rapidinho. No micro-ondas. Isso, olha que cheio bonito. Ai, como que é cheiroso, né? Não é cheiroso? Aí eu vou pegar um pouquinho de sal e pimenta. E só da mandioquinha bater nesse tempero, já sobe o cheirinho da mandioquinha bom, né? Ai, não é gostoso? E aqui também já dá até pra comer com arroz. Ah, dá mesmo. É muito bom. Não é? Ó, uma pimentinha. E só. Isso, ó. Tá pronto. Olha que bonito. Aqui a gente vai usar pra rechear. Já, posso até desligar. Pronto. Pronto. Aí, a gente vai... Vamos passar pra cá. Pra rechear. Deixa eu passar essa panela pra cá, pois essa não precisa estar quente. Ah, pode pôr ali, ó. Não quer? Aqui, ó. Isso. Agora vamos rechear a nossa carninha. Deixa eu lavar a minha mão. Esse molho vai aqui, que ele vai pra panela depois. Aí só tem que tomar cuidado quando você vai colocar pra cozinhar. Quando a gente coloca a carne que vai sopa de cebola e cerveja, ela costuma ou pegar no fundo, se deixar o fogo muito alto, ou se não, ela espuma. Então tem que colocar no fogo baixinho, né? No fogo baixo. Cozinha no fogo baixo. Ó. Então depois de marinada essa carne... Isso. Se eu não quiser fazer com copinho, posso fazer com manta de outra carne. Não posso? Nossa, você pode fazer com contra filé, patinho. Ah, fica bom, né? Você pode fazer com pernil, que é, assim, né? Uma delícia. Super saboroso. Ó, aqui eu vou deixar ela... Quando você não tem... É, ó. Tá. Ó lá. Deixa isso tudo, que isso vai pra panela. Tá. Por aqui. Isso, vai fazer parte lá. Tá. Aí aqui eu vou colocar, ó. A rúcula. Primeiro o nosso requeijão. É aquele de bisnaga, né? Isso, de bisnaga. E ele não fica escapulindo, né? Ele escapa um pouquinho, mas o que ele faz? Você vai ver no recheio, fica cremoso dentro. Hum, bom, né? Porque às vezes a gente coloca legumes que eles ficam secos, né? É. Esse não, você vai ver que cremosidade. Ó. Então, bastante requeijão cremoso. Isso, ó. Esse aqui é uma bisnaga daquela pequena, né? Umas 250 gramas. Ixi, que barulho. A cozinha... Não é? Vou deixar... Nossa, hoje, como diria uma amiga minha, você tá espetou, cruzou. Por quê? Espetou, cruzou. A Maria que falava isso. É. Porque quando você tá desastrada, sabe? Nossa, eu não tô, eu sou. Nossa. Hoje até que eu me dou um beijo pro Marcos, que me trouxe, o taxista. Um beijo, Marcos. E ele veio, gente, rapidão, porque eu saí atrasada. Ele veio correndo? Veio. Assim, não correndo, né? Dentro do limite. É ligeiro. Mas ligeiro, hein? Chegamos rapidinho. Olha, Kátia, que bonito. Agora, esse recheio aqui. A gente acaba escapulindo um pouquinho o recheio. Não, ó. Tá bom aí? Ó, vai um pouco de requeijão, de pimentão. Gente, mas como que você fecha depois? Ah, a gente dá um jeito. Até, Mari. Ó. Ah, não, eu quero a sua colher. É. Tá aqui, ó. Aí. Que pega o caldinho, né? Ó. Olha que bonito. Olha que lindo, gente. Você sabe que tem... Já vi em restaurantes que eles colocam pra assar, sim. Aberto? Uhum. No forno. E fica bom? Ah, não sei. A gente pode fazer um teste, né? Mas eu acho que a sua enrolada fica tão boa, é melhor a gente não inventar, né? Não. Ah, sei lá. É, dá outra receita. Ó, aqui tá saindo... Caldinho? Vai escapulir. Ó. Agora a gente vai... A tal da redinha. Isso, ó lá. Gente, aqui é uma redinha própria pra cozimento da carne, viu? Ó, dá um nozinho. Encapa o cano. Limpo, hein? Esse cano, é... Você compra só pra isso na casa. Eles vendem de meio metro, né? Aí, se você quiser cortar em dois, dependendo da carne que você vai fazer, né? Não tem problema. Ah, pega uma ferrinha. Agora, senão, você faz aquele amarrado. Só que aqui é muito prático. E não abre de jeito nenhum. É. Isso é bom. Ó. Deixar aqui, sim. Agora, devagarzinho. Vai enrolando. Ó. Aí, lógico, escapa alguma coisa normal, né? Mas aí a gente põe do outro lado. Vamos enfiando tudo. Vamos embutindo. Embutindo. Ó. Super diferente, né? Assim, o recheio. Nossa, o recheio e a receita todinha. Ó. Que é na panela de pressão. Isso. Panela de pressão a gente traz praticidade, né? Menos tempo. Tem que aprender a fazer. Gente, isso aqui você acha estranho, mas isso aqui é o máximo. Ó. Eu faço feijoada agora, eu cozinho os peces todos fora, separadinho. Não é? Depois, pra colocar no feijão. Pode virar, cara. Eu coloco língua numa redinha, paio numa redinha, lombo noutra redinha. Não é? Depois você coloca em cada cumbuca. E pronto. Separadinho, porque antes você tinha que ficar pescando as coisas na feijoada. Ai, gente. Ai, gente. E outra que aí, às vezes você queria tirar uma carne ou outra. Olha que prato. E aí fica o povo fuçando. Você põe tudo numa panela só, fuçando pra procurar o joelho. Ou sei lá o que que você põe na feijoada. Você não consegue achar, né? Não, e aí quebra todo o lombo. Quer uma carne delicadinha. Pode cortar o excesso? Por favor. Essa tesoura tá meio ceguinha. Tá aqui. Tá cegu, né? Deixa eu limpar a minha bagunça. Ó, deixa eu matar a minha. Olha, mulher na cozinha é outro nível, gente. O que que é isso? Ficar com enrolação tesoura? Nada. Pega logo a peixeira. Pega a faca e a gente já resolve isso. É já. É isso mesmo. Deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Bom, agora bora pra lá. Agora bora pra panela de pressão. Então fizemos... E ela fica na redinha, gente. Até ficar pronto. Aí a gente fez a carne, temperou, deixou uma hora. Fizemos o recheio, colocamos junto com a requeijão a rúcula, enrolou. Agora é na panela de pressão. Você volta com aquele... Você não deixa dourar? Não. Como que ela fica morena daquele jeito? É truques. Que truques? É o truques do molho. O molho que deixa naquela cor? Gente, eu achei que você dourasse ela inteirinha. Não. Só que não. Que luxo. Ó, você vai colocar... Vou te mostrar como fica ela aqui. Que legal. E ela vai reduzir essa água, porque tá na quantidade certa. Certinha. E o que é bacana é que já fica um molhinho grossinho e ela naquela cor bonita. Ah, nossa, eu tirei do molho. Você vai ver como essa tá aqui, mas ela fica douradinha. Ó, aquele tempero que a gente deixou marinando... Da marinada. Volta pra panela. Que vai dar aquele saborzinho, né? Isso, que faz parte. Ó. A água com a roupa aproveitada. Isso. Aproveitar o pão. Porque fala assim, ai, a pôme ela deixa coisa no potinho. Não vou deixar nada. Ah, gente, mas é que aqui tem hora que não dá, né? Corre, né? Nem em casa, né? Ó, já coloca água. Aqui, põe um pouquinho de sal só pra complementar, porque a gente tá... Isso. O molho. O molho, ó. Olha que bacana. E a tal da casa. Olha, fazer agora feriadão, final de semana. Ó, é prático. Amanhã com a greve já pode fazer, pode ficar em casa assistindo mulheres. Já pode. Já fazendo a receita, porque já vai ter os ingredientes. Ó, aí eu dou uma viradinha nela, ó, porque senão não cabe dentro, né? Pronto. Vou tampar e vou deixar por quanto tempo? Kátia, de 45 minutos a uma hora. De 45 minutos a uma hora? Isso. Só que depende de cupim pra cupim. Tô, torna uma buchinha pra mim, por favor. De 45 minutos a uma hora? Isso. Depende de cupim pra cupim. Tá. Por quê? Porque se você comprar um cupim que tem menos gordura, ele leva mais tempo. Vou lavar. Se eu tiver um cupim com mais gordura, aí menos. Então o que que é legal? Você coloca, depois que a panela de pressão pegou pressão, começou a chiar, abre de 20 em 20 minutos. Pra ver, espeta pra ver se tá macia, né? Espeta pra ver se tá macio e às vezes, Kátia, o que acontece? Quando ele não tá tão gorduroso, não solta tanto líquido. Aí diminui a água, você repõe um pouquinho. Então às vezes a gente dá todas as dicas pra chegar em casa e não ter problema. É. Porque carne, quando ela leva tempo de cozimento, você tem que repor um pouquinho de líquido, ficar prestando atenção e detalhe, fogo baixo. E se for fazer uma outra carne que não o cupim, vai ficando atenta também com o tempo de cozimento, né? 45 minutos, uma hora, pra cada um quilo, mais ou menos. E aí a gente, pronto, ó. Só tampar. Tá. Certo? E aí, ficar contando depois que ela começou a chiar. Mas depois que ela começou a chiar, essa uma hora, eu desligo. E aí, depois que perdeu a pressão, que eu vou abrir? Não, se você já estiver acostumada, quiser abrir, tudo bem, né? Espera sair a pressão já. Mas não precisa dar aquele tempo de cozimento. Mas não, não, não vai ficar. O que é legal é que, assim, tem pessoas que gostam de cupim no ponto, outras pessoas que gostam da carne derretendo. Então aí você pode controlar. Às vezes você fala assim, não, uma hora eu achei que tá no ponto, mas eu quero um pouco mais molinho. Deixa 10, 15 minutos a mais. Tá. Normal, né? Pronto, lavadinha para tu. Nossa, gente. Aqui, olha, vou te falar. Deixa eu lavar a tigelinha. A gente coloca os cortadinhos. Olha, eu tenho a nossa aqui. Eu não deixei na panela de pressão, porque é ruim de tirar, porque ela tá tão molinha, Kátia. Porque ela até quebra, né, se desistir. Aqui, é, então. Porque eu deixei macia, eu vou te contar o porquê. Por quê? Porque eu pensei na tia. Nos dentinhos dela, né? Nos dentes, é. Porque aí, como ela tem dentadura, é ruim de comer, né? Você vê como ela pensa em você, né, tia? E você só maltrata quem te ama. Aí a gente deixa, né, para não ter problema. Deixa eu pôr... Opa! Pronto! Deixa eu pôr aqui, ó. E aí a gente põe ela. Você vê só como são as coisas, né, tia? Obrigada, viu, Câmela. Você é o anjo, viu? Tirar para você. O anjo tá bem molinha. Olha. Olha. Olha que delicinha. Olha como ela fica douradinha. Nossa. Como é por causa do molhinho que sobrou. Que ela boa, né? Você acredita que sobrou só esse molhinho? Pouquinho de tudo aquilo? Ela reduz por causa da sopa de cebola, que ela faz ficar grossinha. Gente, para colocar em cima do arroz esse molhinho é uma delícia, né? Olha a faca, ó. Você é criota? Até quebra, né? Eu sou. Cara, eu nunca tinha reparado. Olha. Olha, gente, que delícia. Nossa, olha aqui. Bom, enquanto você corta para a gente, Pamela, eu vou lá e volto rapidinho. Tá bom. Ligeirinho. Tá bom cortando. Tia, tá com uma cara de quem tá com medo. Eu? Aham. Eu estou olhando para alguém aqui ao meu lado, a Dora Cúbio. Tá olhando? Olha. Você tá olhando para a Maritaca. É, agora a Maritaca já chegou. Agora eu já posso revelar. Revelar o quê? Revelar o quê? Come. Come, prova. Por favor. Maritaca. Olha, eu pensei em você. Para de graça. Não é Maritaca. Não, eu fiz a carne, pensei em você deixar molinha. Eu vi, Anjo. Obrigado, sem amor, eu vi. É verdade. Então, não vai contar nada. Come. Eu vou provar antes. Depois eu vou alertar a Maritaca. Menina, o sabor. Não fica saborosíssima. Menina, tá gostoso. Esse molhinho em cima do arroz, né? Vê a lodiopinha, como ela fica super cremosa aqui, o requeijão envolve. E, gente, engraçado. O cupinho é uma carne que a gente olha lá crua, é gordurosa. Mas quando você come, não fica. Olha, vale a pena fazer, viu? Porque para quem gosta de carne recheada, essa fica bem interessante mesmo. Nossa, tá bom, hein? E o recheio, engraçado que passa o gostinho de um para o outro. Fica super sabor, um sabor diferente. Olha, parabéns. Se dá mandioquinha, quebra o gosto mais forte, né? Agora, às vezes as pessoas perguntam assim, mas eu não posso com bebida, essas coisas. Aí tira a cerveja e coloca mais água só. Não tem problema. Mas, gente, o vinho, assim como a cerveja, quando a gente ferve, sai tudo alto. É isso que é perguntar, sai, né, Carla? Só fica o saborzinho. Verdade. E a cerveja, nem o saborzinho fica. Só deixa cozinhar mais a carne, fica mais racia, né? E fica super cremosa. E aí, assim, você vê, não fica com... As pessoas têm medo, tipo, fica com carne cozida, né? Assim, não fica. Parece coiaçada, não é? Parece mesmo, Carla. Acho que tá muito bom, hein? O Carla é o Câmela, né? Desculpa, né? Vai, tá até... É que eu tenho que fazer a revelação. Eu tô nervosa de fazer a revelação, sabe? Não vai fazer a revelação nenhuma hoje. Olha, tá calmo. A gente tá amiga. Tá num clima bom, não é melhor deixar o clima bom? Eu sei, Carla, mas a gente precisa alertar, sabe? Quando uma pessoa tá, como é que fala? Criando concorrência pra uma outra, sabe? Tipo você que tá... Não, Carla. A Câmela tá criando concorrência com a Maritaca. Eita, por quê? Porque, Câmela, eu fui avisada... Porque você tá criando intriga. Queria eu. Ai, gente, como é que eu fiz? Fui alertada que você... Maritaca, você abre o zóio com a Câmela, viu? Ai, como é que eu tomei, né, Julinha? Por quê? A Câmela tá, ó... Lendo as mãos agora. Eu vou ler a sua, que você tá... Trestes a se estrepar. Ó, tá vendo essa bifurcação? O que que é, Carla? Você tá tomando esse caminho errado. Vamos voltar pra linha. Ficar quietinha Deixa eu retornar aqui com a mão O que será que quer dizer essa bifurcação? É verdade Você tá lendo a mão mesmo? Ó, essa bifurcação Nossa, é que a pessoa é meio perdida, né? É, você não sabe se vai ou se fica Você viu, tá? Aqui gente, eu penso que é a tiração de sarro É verdade, nossa Tem a bifurcação aqui, ó Já falei que eu não sou 3, eu sou 11 Você vai... Fira aqui aí, Carla Eu tenho o M, ó, o meu Você tem o M? M de milionária Eu também tenho o M Você não tem, vai ficar... Eu tenho o M, sim Não tem, não Não tem, olha, não tem o risco Parece que tá com micose Tem que ter M Nossa, você tá com micose na mão Micose na mão? Você, par de coisa Nossa, mas que engraçado, gente Kátia Ixi, olha essa sua linha Olha A da vida é curta A minha, a minha até aqui, ó A minha também Carla do céu Você vai viver até os 77 Ó, ó a minha linha da vida É mais dois anos? É, você tá de brincadeira Ó, mas por quê? Olha a linha da vida, ó Olha a da Kátia Mas essa é da vida mesmo? É Ah, mas tá vendo na mão direita A minha mão direita Tá partida Vim até aqui, né? Nossa, engraçado que tem aquele troço Chega aqui, você tem que tomar cuidado Porque você pode... Só bifurcação? Aqui tem outra bifurcação Ah, já sei qual é a bifurcação Será o significado disso? Ah, você que tá lendo mão, você que tem que me falar Eu não tô lendo nada Não, você falou isso Uma amiga minha me alertou Essa amiga minha Cuidado com você Acho que é sua amiga Não, ela é muito Ela é sua também, Carla Quem é? O nome dela começa com Nau Termina com Vá Não é Nau Vá É É Dalva É Ela que falou E a Dalva Mas a Dalva não tem o que fazer mesmo, né? Pior que ela tem Não, ela não tá tendo Porque tipo, ela nem... Cozinha amiga Eu nem... Ah, então, ela tá fazendo... Mas você tá lendo mão? Então, não... Não, mas por que nunca tive essa mania? Eu já tive essa mania Não, é porque assim, tem pessoas que querem escutar algumas coisas, não é? Tem Que tipo, gostam Então eu tô lendo um tipo de mão que as pessoas gostam de ouvir É que eu li a mão da Sandra que trabalha lá com a gente Não A outra É Que eu li que ela vai casar Olha, quinta-feira é da Maritaca, hein? E qual a linha do casamento? Ah, não, é que você olha mesmo Ah, não tem uma linha certa Aí eu olhei e vi que ela vai casar ali a da Pina que trabalha lá com a gente Ah, é? Mas isso não é concorrência Quando a gente era criança, você fazia assim e apertava aqui Quantas bolinhas apareceram, quantos filhos sem a ser? Isso, é verdade O meu era meia dúzia Meia dúzia? Ai, mas pra mim, ainda bem que só apareceu sempre duas bolinhas, tava ótimo Tinha aqui também, não tinha, Carla? Era se era menino ou menina, né? Ah, é, menino ou menina, é Maritaca, abre os olhos, viu? É nada, eu tô, é de brincadeira É de brincadeira Mas tem espaço pra todo mundo Para de colocar Sim Essa que era a notícia A notícia Não, aí o Marcos, taxista, também fica enchendo o saco falando que quer que eu Marcos, taxista? É, o que ele é amigo nosso É o Marcos, é o amor dele Como que o taxista sabe dessa forma? Porque ele leva a Dalva pra cima e pra baixo Ah, entendi Aí a Dalva fica, né? Aí eu falei, aí ele queria que eu lesse a mão da esposa dele E aí passasse pra ele Eu falei, vai que tem uma traição aí, né? Aí ia ser problema, né? Então, tipo, eu falei Não, vou ler a mão pra cada um Então, lê a dela, lê a dela Deixa eu ver É a esquerda ou a direita que lê? É qualquer uma As duas? Ah, depende da fase Eu só confio na Maritaca Vem aqui, Maritaca Até os 35 anos Pode ir lá dela Eu tenho 35 Qual é a minha? Até os 35 é a mão esquerda Olha o microfone lá Ah, ele tá de microfone Ela tá, Gata Tá, de microfone Até 35 é a mão esquerda? É a mão esquerda e depois entra a direita Ai, a minha é a esquerda, então Cuidado, viu? A minha já passou Tem que ter outro, já, Dini? Isso daí pra ler mão Depois cai no baralho Isso aí pra depois ler baralho Fala o que vai acontecer na vida emocional dela Nossa, olha a parte intuitiva dele Como é grande Bela Bela Nossa Que barato isso É a minha, a minha A minha intuição é boa, né? É boa Então eu tô com a intuição É o que, olha, é bom se abrir o olho Só que você se atrapalha toda no seu emocional com o seu racional Você já perde oportunidades de estar melhor por você a juntar, tá vendo que a junta tudo aqui? Razão e coração Razão e coração Ela não consegue separar Ela é intuitiva e não acredita na própria intuição dela Onde que você vê a intuição aí? Falei pra você que ela batia fora do bumbum, Cardano Qual que é a linha da intuição? É aqui, é você Ah, é mais de você Você tá aí também, escapou a marcha Olha a minha tem bifurcação na intuição Tem bifurcação, hein? Essa mão da intuição Nossa, eu tô toda aferrada Aqui é de negócios? Aqui é E os negócios vão prosperar? Vão prosperar Olha, tem um, dois, vai ter três coisas diferentes Três coisas diferentes? Três coisas diferentes? A minha linha da vida é de prosperar? Não, o coração, o coração com o racional, olha, é separadinha direitinho E quando ela cruza, é a linha da intuição, que ela segue até mesmo nos negócios Eu sigo Eu sigo Ela segue, mas ela sabe separar o sentimento sentimental com o racional Eu sou mais razão do que o coração Exato, você consegue fazer isso A câmera não, né? Eu sou mais razão do que o racional Eu sou mais razão do que o racional é separadinha Eu sou mais razão do que o racional é separadinha E a minha linha da vida? Você é tudo na panela de pressão, que nem você faz Vou viver bastante, olha Olha aí, esse menino É bem, bem longínqua E olha só que interessante Você pensa na sua vida de uma forma racional também É verdade Ai, eu não tenho escola para aprender Tem, você não está fazendo, Don Lini? Não, eu quero fazer com a carta Mas e por que aqui tem esses cortinhos? Não, esses cortinhos aqui são alguns fatos que ocorreram na tua vida Amorosa Amorosa e na vida Que criou um alicerce A partir dali, você passou a ver a vida de uma forma diferente Menos ilusões, mais determinação São coisas até que acontecem No dia de hoje, você volta lá atrás e pensa no que passou E você busca a força dentro das suas próprias dores Eu falo, não vou cair de novo Exatamente E você pega, aí vem o racional Ai, eu sou diferente Aí você vai Tá na consulta, tá na consulta A câmera fica atrapalhando, sabe? Cada um E esse monte aqui? Esse daqui são, que tem pessoas que acreditam ou não Vidas passadas Eu tenho um monte de vida passada O negócio é tudo enrugado Mas olha aqui, que interessante Essa linha aqui Ah, essa eu não quero ver Muitas vezes você fala sobre um assunto E você vem dominando ele Sem nunca ter estudado ele Aí a pessoa fala Você já aprendeu isso? Estudou? Fez alguma coisa assim? Você fala, não Mas traz o conhecimento com você Por que? Você traz esse conhecimento de outra encarnação Você tem uma memória muito ativa ainda Em você nessa encarnação E problema, o que você vê de problema? Pode falar de problema Aqui, ó Tá aqui do lado, sentado Não tá na mão, tá na cadeira O problema tá na cadeira Já passou Já passou Que você aqui, tá vendo? Uma bifurcação Aqui E tem um pininho aí Exatamente Você passou Que você teve que Até não muito longe Que você teve que fazer escolhas Até mesmo De sair talvez até de estado Ou de lugares É, foi de casa mesmo Você teve que tomar uma decisão Muito forte E isso daí ajuntou um pouco O racional, o sentimental E o intuitivo E você Mas é aquilo que eu falei Você volta no passado E você resgata a tua força E você foi Só que quando você foi Você jogou tudo pro alto Vai ser assim Bateu de frente É isso que eu quero Acabou E escondendo o próprio sentimento, tá? Ah, claro Porque você tem que separar Isso que é legal Olha Vai papuda Aí faz que legal Agora que vai casar Dá da sua mão Vem as vidas passadas As vidas passadas Não vem nada Isso eu não quero saber Vem as vidas passadas Quero saber das vidas passadas A consulente é ela Carla, quero saber das vidas passadas A maritaca dela Vem da sua Que você já tá perto da partida Eu já tô quase pra outra vida Vem a maritaca Tudo 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 mesmo Você tem certeza? Mas a vida passada é primeiro Olha que ela é muito interessante Ela tem uma intuição É forte Ela volta e faz ao contrário Da própria intuição dela Ah, tudo ao contrário Você vê aí Tudo na parede expressão Ela é do conto É uma certa sabotagem Medo do novo Ah, ela sabota Eu tenho Você viu? Por isso que eu falei Fica de olho Sabotagem Ela teve até mesmo mudança Que era pra ter feito E chegou na hora E não fez Tempo já atrás Chegou medo Toda vez isso Não acredito Júlia Que pena Você tem alguns traumas Você é presa Algumas coisas Dentro da criação Familiares Que é assim Problemas de família Pai, mãe Que houve Não tem nada a ver Com a tua vida Hoje você é adulta Você tem a tua vida E você se prende a isso Então existe alguns traumas aí Que você tem que vencer eles Tem escola? Tem A nós próprios Se doutrinamos E se convencemos Não, o que eu passei de infância Eu tive algum problema familiar Todo mundo tem Uns mais Outros menos Mas isso não pode vir Atingir na sua vida atual E parar É por isso que você se perde No seu racional E no seu sentimental Ah, é Em vida passada Tem um monte, né? É que ela tá falando De nada Mas a vida passada Dela É uma coisa assim Que ela não Ela não Não traz muito Não traz Não, é dessa vida mesmo As coisas dela É mais dessa vida Do que vida Bem feita Sabe por que ela fala isso? Ela tem medo E de espírito Não, espírito não quero saber Tem muito espírito aí na mão? Não tem, tem você Profissional Você realmente vai ter um comércio Que você vai Já tem, né? É, o de leitura de mão O que ela tá falando Fica quieta Só que você vai conseguir Realmente triunfar Você vai ter apoio De pessoa que vai acreditar em você Vai entrar junto E você cresce bastante Ah, é da Um bom crescimento Um bom crescimento mesmo Nesse período Sério? Moritário, eu vou chorar Agora Vai demorar? Demora Nesse período Vai ganhar dinheiro? Não, mas é quanto tempo? Não, você já começou essa nova trajetória Você já entrou no caminho que é seu E a tendência é só progredir Não é espladiçócia, viu bem? Eu paro até com as brincadeiras Se você quiser Agora Agora eu não quero Quando eu tiver aquela casa lá Você não vai ser minha amiga Ai, Câmela E é interessante que tem uma marca em você Sobre a figura de pai Mexe muito com você isso, né? O meu pai Meu pai é tudo Isso é parada de pressão Que ela pegou com a mão e queimou essa marca aí Não, mas o meu pai É porque assim Eu tenho uma ligação forte com a minha mãe, sim Mas é que Todo mundo fala Você gosta mais da sua mãe e do meu pai? Não é que eu gosto mais É que eu tenho mais coisa Afinidade Afinidade Isso é assim Amor nós não temos como medir Você tem mais afinidade Isso não quer dizer que o amor que você tenha pela tua mãe seja Ela gosta de gente velha Por isso que ela se dá bem comigo, né? Você gosta de mim, anjo? Não sei como você tem paciência Ela tá lendo a minha mão e falou que eu vou ficar rica Eu tô, então Por isso que eu já tô agarrando mais Você tem que agarrar? É o silêncio E que vai dar tudo certo pra mim E na vida amorosa E aí vem casamento Olha! É, Burilão! Já compra as alianças Vem casamento mesmo É o Burilão, não é? Vem casamento pra você É uma pessoa que não É, assim Ou é de outro estado Ou de uma... É, Burilão! Já compra o chapéu Chapeu de uu, vaqueiro Ah, nós vamos botar a sua mão Compra o chapéu de vaqueiro E aí se prepara Não, cara Não, meu sobrinho com ele Quem tem a ver comigo? Eu vou ver a sua mão Desculpa a Maritaca Deixa a Maritaca E mostra casamento Sério? Mas eu não quero casar De outro estado? É, não é assim É mais ou menos pro ano que vem Olha! É mais ou menos pro ano que vem, sim Vai morar em outro estado ela, então? É, sim Não, e vai ser um casal direitinho Vai dar certo Ai, que amor! Agora... Agora dá tia Agora fala tudo o que você vê Isso! O dele é muito resumido Olha as linhas É porque as possibilidades É porque você tem um lado masculino fora É verdade, é verdade Ó, pode ver que é bem definida, né? As linhas Não tem muito corte Não, não tem muito corte Ele tem... Ela tem uma... Vamos dizer assim Qualquer coisa que acontecer Ela consegue se superar muito rápido Muito rápido É interessante É porque tem maturidade Eu vou colocar um exemplo Ela fala do desistido, ela fala dele do desistido Isso! E a mesma coisa Coração e razão são coisas... Separadas Bem separadas Ó, pra alguém conseguir fazer a tia se apaixonar cegamente, olha, tem que... Ela não tá apaixonada? Tem que rebolar, rebolar, rebolar... E ela vai casar? Tem que rebolar Tem que rebolar, né? Vou casar? Tem um gênio muito forte Tem um gênio maldito Tem um gênio muito forte, né? Tem um gênio muito forte Tem um gênio muito forte Então, fala assim... É o seu lado masculino É o seu lado masculino É o seu lado masculino Então, o que você faz? Você traz tudo aquilo que agregou Então, fala assim... Ah, você é católico? Sou Mas você é espírita? Sou também Sou também, é Ah, você acredita nisso? Acredito também Respeito, né? Respeito todas, né? Mas só que ficou como raiz Então, você vai ser assim sempre Você vai carregar isso com você E vida passada, hein? Vida passada E dinheiro, né? Quero saber também Não vou culpar É um casamento que você perguntou Dinheiro vem? Dinheiro vem Vou fazer sociedade com a câmera Vem duas propostas Você vai ficar em dúvida Em qual delas você deve seguir E qual que ela segue? Vai seguir a certa Aqui já tá, né? Aqui já tá Não, mas são mestras Não é, sei Ah, fora que tá, né? E vem Tem coisas extras Extras, sim Você não faz teatro, criatura? É verdade, cara Youtuber, né? Aquelas coisas E vem coisa nova aí Até o futuro É filho? É coisa nova Não De projeto pra tia Ai, que amor Vem coisa nova Oi Ela vai encontrar um novo amor Isso Olha, amor mostra realmente Mas é o que eu falei É um amor racional Não é um amor Carnal Vai ser carnal Ai, carna Olha, eu vou desencaiar a carna Vou desencaiar, Heitor Conta mais sobre isso, Maritária Fala mais sobre esse assunto Fala mais sobre isso Olha quem juntou de turma pra ver minha mão Não é um acidente de carro Ou conseguiu se livrar Será que ainda vou ter, Maritaca? Não, ou conseguiu se livrar Porque aqui Ele mostra um corte Ai, olha Então mostra É a morte Se livrou? Ai, cara, vela do céu Você se livrou? Eu me livrei, eu me livrei, né? Eu tenho muita proteção Foi verdade isso? Eu tenho muita proteção Eu acho que sim A sua brazuca ia ir no acidente? É Bom, só de já não ter pular de paraquedas Já se livrou E falha aquela história lá É livre, é louça E a vida? Vida passada A vida é longa E é assim Quanto mais a tia envelhecer Mais Tia, eu vou ficar Mais firme nos propósitos Vai ser Não é que com o tempo Vai ser mais maleável Não O tempo vai fazer O gênero dela vai piorar? Ela vai se posicionar mais aí Nossa, coitada de mim Vai se posicionar mais Ah, é? Vou me posicionar mais? Vai Vai Vamos ter que pôr você gravada Por quê, cara? Eu vou ser boazinha, Carla Não vai ter jeito Deus me livre Vamos pôr ela gravada Ou então ficar lá na outra Faz um linker, né, Carla? Agora é com você, tia Oi, Carla, tô aqui Eu vou me chamar, tia Tá me chamando Por quê? Por que tem que falar agora? E vida passada, hein, Maritaca? Tem? Não, tem Tem, mas é aquilo como dela Tá acompanhando ela É uma coisa que ficou Tá acompanhando ela Só eu quem tá continuo trazendo as coisas Você traz, você traz Olha, Carla É a mãozinha da Carla? Ai, você falou o tanto de vida passada Você vê, como Deus é maravilhoso É Milhões e milhões de pessoas Uma mão é diferente da outra Que coisa, né? Uma mão da gente é diferente da outra? É, uma mão da gente Porque você falou que essa aqui é até os 35 É, uma mão é totalmente diferente da outra Nós, às vezes, não muda tanto Mas se você começar a observar São mudanças Como aqui Houve duas mudanças de casa muito significativas Verdade, verdade Eu mudei mesmo, Carla, lembra? Que eu até comentei Verdade, turma Foi significativa Foi o primeiro passo pra ele sair de um ciclo que tava giratório Ele não conseguia E não é que ela saiu dizendo assim Não, tá tudo certo É maravilhoso Não Saiu e foi com a Carla e a coragem É, verdade E ali começou as coisas mudarem Nossa Eu sou destemida nisso, né, Maritaca? Eu sou Eu meto a Carla mesmo, Carla Não tem medo, né? Foi através disso que a sua vida mudou Que mudou, né? A energia Quer dizer, se não tivesse mudado aquele padrão Continuava naquela roda, né? Verdade É como assim Um chamado do destino Chegou o seu momento Ou você vem e mostra pra que veio E acredita em você Ou então você vai ficar nisso Mas você sabe que eu fui numa iridologista Numa médica chinesa que faz o estudo da íris E ela disse que no mínimo dos olhos tem três risquinhos Quando tem três risquinhos é porque você tem muita intuição e usa intuição Você falou a mesma coisa aqui Falei pra você aquele dia Falou, falou mesmo, Carla Eu conheço algumas pessoas Eu não sei lidar com essa técnica Não conheço Mas acredito muito Porque já falam aquele ditado, né? Os olhos e a janela da alma E eu acredito muito nisso Eu tenho que me sabotar o que é que é Adianta que você pode aprender a não se sabotar Ah, eu vou fazer o curso com o meu primo agora de mentoria De que é? De como você saber, sabe assim? Tipo, não ter medo de arriscar Uma reprogramação mental Eu acho que vai me ajudar É muito válido Tem pessoas que ela não consegue se arriscar porque o medo é maior que ela E ela não sabe de onde veio Eu fiz um curso legal A Paloma que trabalhava com a gente fez ela também Ah, eu lembre Lembra? Aquele é legal De inteligência emocional Esse também seria bom Nossa, é punk, mas é legal Marita, você já acabou a mão? É que tá me dando cãibra aqui Sai, tá me doendo Ai, pinçou o nervo Obrigada, viu Marita? Obrigada Olha, gente Isso é lebo Agora a fila tá gigante lá pra foto Não, mas é só a nossa Não, agora a fila tá gigante Que legal, você viu? Eu vou ficar bem na vida, gente Ai, graças a Deus Assim para de me atormentar Mas vai casar Vai casar De novo Mas sabe o que? Mas casar não é ruim Sem escolher a pessoa certa Eu não casei no papel Assim, as duas vezes que eu casei Eu não casei na igreja Pode ser isso Que é? Será que eu vou casar na igreja? Carla Carla A outra que me joga de Carla Eu tô até aceitando o nome, é Carla E curso nesses dias? Cátia, sábado é um curso bem bacana Daquele de bolo de doceria famosa 3 Que você vai fazer bolos inéditos De goiabada De mousse de limão Que é tudo delícia de leite Delícia de leite? É, bem legal Então eu vou ensinar o pandeló Como rechear Como fazer as montagens E as decorações E quem fizer esse curso vai ganhar Outro Outro curso? Outro curso Isso mesmo Então pra quem quiser maiores informações 2, 9, 17, 2, 5, 6, 8 Beijo, Bela Arrasou, viu? Oi, Carla Hoje eu vou mais feliz Olha, você vê Vê como nada é por um acaso Você foi tirar a salva que ela lia a mão E no fim a gente teve a nossa mão Lida pela Maritela Que eu nem sabia que ela lia a mão Também deu, Carla Que maravilha Dorei Que bom, né? Eu até te desculpado Deixa eu ver Você vai ter Você vai ter Eu até te desculpado